E aí, men! Aqui é o Otáblis e bora trocar uma ideia sobre o Berserker. É uma classe que eu joguei desde o Alpha, então... Eu acho que eu consigo falar um pouquinho dela já. Vamos falar um pouco das Skills. Eu vou explicar aqui minha barra, as Skills, os talentos, os Glyphs. E aí eu mostro a rotação. Vou mostrar um pouquinho da Dungeon também. Vou colocar uns vídeos a gente fazendo Dungeon. Obviamente tem na Twitch, vocês já devem ter visto. Mas vou deixar o vídeo completinho para os Berserkers assistirem e verem tudo, tá? Então vamos lá. O Berserker tem duas Builds, tá galera? Então a primeira Build aqui que eu aconselho todo mundo a fazer é pegar toda essa daqui de cima. Porque é a Build mais fácil, né? Então se você é novo no jogo, eu usei essa durante o Alpha inteiro praticamente. Eu não conseguia fazer a Build de Fantasma funcionar. E eu vou mostrar primeiro essa. Então você pega tudo aqui em cima. Você vai basicamente dar três ataques básicos e depois carregar o nosso Cloud Reaper e regaçar no dano. Então vamos lá. Eu vou explicar as Skills que você sempre vai ter que usar primeiro, né? Que você sempre vai ter que usar essa Skill Criminal Trace, independente da Build. Porque ela é uma Skill que te dá iframe, dá um dano, sumando um fantasma, tá? Então você usou ela. Usa também a do cachorrinho aqui, Return of the Wolf. Que ela dá um dano legal, sumando um fantasma. E... Ou sei, ela tem duas partes, né? Você pula e baixa de novo. E aí a gente tem a Skill do Fantasma, né? Que é pra mandar os fantasmas pra perto do boss, né? Então você vai deixar eles assim que eles não vão dar dano no boss. Você vai apertar essa Phantom Storm. E se você apertar duas vezes, a segunda já manda os fantasmas explodir. Pelo que eu sei, você tem que mandar dez fantasmas pra explodir e pra você ganhar mais dano, né? Essa daí é mais pra Build de Fantasma. Não pra essa que eu tô explicando agora. Essa daqui, Build do Overlord, né? Do Charging. Você não vai usar muito Fantasma. Você sempre tenta usar o Killing Without Trace com os fantasmas do Return of the Wolf e já estourar ele mesmo. Não muda muito. Aí a gente tem as nossas duas Skills que são as mais, assim, importantes. Que são os nossos Bursts, né? Que vão tá aqui em Outbreak. Tá vendo? Essa daqui vai deixar o nosso ataque muito rápido e vai sumando a Fantasma. Na Build de Fantasma. Meu, fica muito rápido o nosso Auto-Attack. E a Charge também. E Overlord, ele vai fazer com que o nosso carregamento atinja a forma superior todas as vezes, né? Cinco vezes. Então a gente vai spamar cinco Charge muito forte aqui. Então a Build do Charge tem dois tipos de Charge, né? Se você carregar o Charge aqui, que é aquela Skill aqui, Cloud Reaper. Olha, eu uso 360, né? Só que essa não é a forma mais forte dele. A forma mais forte desse eu posso usar depois que eu uso essa Skill. Dos Fantasmas. Que aí ele pula e bate, tá vendo? É mais forte. E no caso do Overlord. Se eu usar o Overlord ali, eu também posso usar cinco vezes dessa forma superior aí do Charge, tá? E essas são as Skills básicas de DPS. As outras Skills são mais controle, suporte e situacionais. Mas, mesmo assim, vou falar elas. A gente tem o Eat of World. Essa Skill aqui, ela dá 50% de dano reduzido pra gente. E, então, tipo, durante seis segundos. Então, assim, o DPS tem que saber a hora certa de usar. Geralmente, depois de 30% do Boss, você tem que usar isso daqui, senão você morre. E desviar das coisas, né? Então, fica ligado aí. A gente tem o CC Break, obviamente. A gente tem duas cargas, né? Muito bom. E o Interrupt. O Interrupt é muito bom, porque é 15 segundos só de cooldown. É muito rápido. Cara, o time precisa muito de alguém pra interromper as coisas. Tem muita coisa pra você interromper. Então, use essa Skill, tá? Não deixe ela de bandeja aí. Essa Skill aqui é um Stun. Mas, ela dá muito dano na barra... Tá vendo ali? Shell High. Ela dá muito dano na barra amarela do Boss. Então, ajuda a quebrar. Eu, geralmente, uso ela no cooldown na minha rotação. Depois do Burstar, obviamente. Porque primeiro tem que dar dano. Mas, essa é muito bom usar. Essa Skill sempre que tiver fora do cooldown. Você tem... A gente tem essa Skill que protege. Mas, não vale a pena usar, assim, muito. Porque ela não defende tanto, assim. Mas... E ela gasta a mana, né? Se você é a build de fantasma, você usa a mana pra dar dano. A Wolf Journey é só uma Skill meme. Porque você se transforma num lobinho aí. Carrega os seus amigos. Seus amigos podem usar uma Skill pra andar mais rápido. E... Essa aqui é a nossa esquiva. E a gente tem também a... O famoso skateboard aí, né? Você anda na sua espada ali. É bem legal essa daqui. Essas duas Skills aqui são bem situacionais. Então, essa aqui, a gente vai usar sempre que o Boss cair. Quando o Boss cair, a gente vai apertar ela. Que aí... Só que, obviamente, a gente não pode ter... Tem que deixar, tipo, tudo fora do cooldown, tá? Né? Mas funciona. Vale a pena. Tem gente que fala, ah, não vale muito a pena usar ela. Mas vale, sim, eu uso assim. É... Essa Skill aqui, todos os DPS tem. Ela aumenta 10% de todos os atributos por 30 segundos. Mas ela consome o Limit Break, tá ligado? Não sei se vocês jogaram Final Fantasy, se não... Se jogaram, vão saber o que que é. Mas se não, é... Isso é compartilhado por todo mundo da PT. Então, eu não gosto de usar essa Skill na primeira vez que o Boss cai. Eu gosto de usar na segunda. Ou quando ele estiver abaixo de 30%. Mas eu aconselho a conversar primeiro com a sua PT antes de usar essa Skill aí, tá? Que essa Skill consome uma parada compartilhada pela PT. E essa parada, às vezes, salva com o resto dos healers, né? O healer precisa dar resto com isso daí. Então, vai. Essa daqui é muito simples, cara. Você ataca três vezes, pegou a carga, né? E aí você roda. É isso. É muito simples. Então, coloca o Q no cooldown. Joga o Globo. Joga o Fantasma. Bate três vezes e... Blau. Três vezes e... Blau. Usa o Overlord com a Skill de bater mais rápido. Bate três vezes e... Blau. Bate três vezes e... Blau. Bate três vezes e... Blau. Cara, é isso. É bem simples, tá? Geralmente eu pego números maiores de DPS, mas como eu tava explicando, eu não peguei. É bem simples. Bate três vezes e... Blau. Bom, agora a parte do Fantasma é um pouco mais complicado, porque os Fantasmas têm um tempo, né? E você quer o máximo de Fantasmas possíveis pra explodir. É... Essa é o foco, né? Da build do Fantasma. Então... Eu vou fazer aqui a rotação. Depois eu explico um pouco e... Sei lá. Tomara que você consiga entender um pouco. Então da de pré-pull a gente começa... A gente já pode gastar na Samana. Se tiver contagem no boss. Gasta isso aqui também e já... Regaça. Aí a gente já começa com DPS bem alto. Aqui, a gente... É... Nosso ataque básico, ele tá... Ele tá gerando Fantasma, tá vendo? Estamos com 17 Fantasma. Mas não dá pra manter eles, porque eles já estão caindo. Aí a gente espera dar o cooldown nas outras luzes e fios de Sumora Fantasma. Usa elas. Manda os Fantasmas perto do boss e... Teleporta entre eles. Explodiu um monte de Fantasma. Quando a gente não tiver mana, a gente carrega. Não tiver mana, não tiver cooldown, não tiver nada. Porque o carregamento, ele diminui o CD do meu Q. Olha lá. Posso usar de novo. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu vou deixar rolando aí algumas lances que a gente fez. Vou deixar a gente matando o mobs e depois a gente matando o boss. Inclusive, o boss eu vou deixar com a conversa do próprio jogo mesmo. Porque eu lembro que tinha uma galera que falou que era interessante deixar a gente conversando sobre a pool, né? Mas vocês deixam um feedback aí nos próximos vídeos. Eu posso colocar uma música ambiente ou deixar a conversa. Vocês que sabem. Conclusão do Berserker, cara. Eu achei o Berserker uma classe... Ela é dificí... Tipo assim, ela não é uma das classes mais difíceis de jogar, mas ela também não é a classe mais fácil de jogar. Ela não é a classe que tem mais iframe, mas ela também não é a classe que tem mais defesa. Ela tem alguns iframes e ela tem uma defesa média. Ela é uma classe no meio termo ali, tá ligado? Ela é um bom DPS. Ela dá bastante dano na barra amarela, né? Na golden shell do boss. Então, é uma classe que é interessante você ter na sua PT. Pelo menos um pra dar esse dano aí. Tirar essa barra amarela do boss. E o DPS dele é muito forte. No PVP, eu acho que Berserker é uma classe que é bem difícil de você saber o lugar dele, né? Porque o Spell Sword é o cara que tem mais iframe. O Spear Master é o cara que tem mais defesa. Tem um dano burst bom, né? Tem bastante CC. O Berserker, ele tem tudo isso, cara. Só que nada, ele não é o melhor em nada, mas ele é bom em tudo. Então, ele tem os fantasmas que pode ser um pouco rangeded, mas ele é um falso rangeded. Porque você precisa estar melee pra poder estudar as pessoas, né? Os players. Então, ele é uma classe que tem tudo, mas ele não é o melhor em nada. Eu gostei muito de Berserker. É assim, é o meu estilo de jogo. Obviamente que eu vou ser meia samurai, porque samurai não tem como. É a classe mais da hora desse jogo, na minha opinião. Mas o Berserker é muito forte. Eu vou soltar o vídeo aí do boss e vocês vão ver que eu começo a luta sem os meus cooldowns. E acabo ficando melhor no DPS, né? Pegando um DPS, pegando os tops DPS que estavam ali. Então, o Berserker, né? Ele tem... Essa build de Phantom, ele tem um DPS bom. Mas eu não acho fácil de executar, né? Se você não fizer os seus combos fortes, você sempre vai ficar naquela mesmice de DPS. Que vai ser abaixo, né? Então, você tem que... Algumas horas você tem que jogar muito. Que é a hora que você tem que pegar muito fantasma e usar o meu E. No caso, vocês podem ver aí. Eu não lembro. Acho que é Vortex, alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aí. Curte o vídeo. E é nóis. Muito obrigado. E bora dominar tudo. Se ficar na poça só o Rieza e o Suki, dá bom? Ficar junto... Parece que deu, velho. Sei lá. Eu tava meio junto ali na poça. Ah... Eu já tô esperando. Cara, eu entendi essa poça. Ele marca um lugar e quando cai no chão ela se espalha. Se não tiver ninguém estacado com você, ela espalha. Se não, ela não espalha. Por isso tem que estacar. Quem vai atacar? Os ranged. Só que só tem dois ranged. Eu não sei se é dois ou três. Espalhou os cinco ali, tá ligado? Não. Pessoas que precisam estar estacado pra não espalhar. Fala em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Oh, caralho. Isso eu morrer, velho. Tem que estacar, velho. Nessa parte, naquela mecânica. Tem que estacar. Mata. Tem que ser a�oração por mim, é Jared. Gala. Eu vou morrer em mim. Estou correndo aqui, cara. Estou correndo aqui, cara. Estou caindo em mim, estou caindo em mim. Morri. 2%, é com vocês. Com ele e ele noem. Ele, ele, ele. Boa. Fala, fala dele. Tchau, tchau.